Carla tem 29 anos e é autista. Aproveita o domingo para passear com as amigas. Ela e algumas crianças, também autistas, participaram, junto com as mães, de um encontro no Parque do Sabiá. O evento comemorou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Para celebrar a data, pais, amigos e profissionais da saúde distribuíram panfletos sobre a síndrome. Para esta psicóloga, o papel dos pais é fundamental. A união dessa família, do conhecimento dessa família, buscar conhecimento, buscar equilíbrio, está todo mundo em harmonia, em conjunto, para ajudar no desenvolvimento global dessa criança. Maria da Paz é um exemplo de que o apoio da família faz toda a diferença. Quando descobriu que a filha era autista, não existiam muitas informações sobre a síndrome. Mesmo assim, ela conseguiu superar as dificuldades e, há cinco anos, resolveu criar uma associação junto com outras mães para abraçar a causa e ajudar na conscientização. Foi um desejo de todas as mães e, aí, hoje, é o fruto disso tudo. Nós nos reunimos uma vez por mês, acolhemos as mães, orientamos, ajudamos nos diagnósticos e, aí, estamos trabalhando com todas. Maria da Paz ressalta que é preciso buscar qualidade de vida para o autista e, também, para a família. Basta você ter uma aceitação boa, a família trabalhar, não deixar que essa família doeça junto com o problema e, aí, o sucesso vem. Fácil não é, mas é possível. Eu sempre falo uma frase que cuidar de autista é como rezar. A gente tem que ter perseverança.